E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, estamos no nosso servidor Gênesis. Fala, Caligame. Olá, pessoal. Esqueci de falar que você estava aqui. Nós estamos no nosso servidor Gênesis. Esse servidor aqui é aquele Gênesis que a gente... A gente nem fez a série aqui. A gente começou a fazer uma série aqui, só que era aquela série que todo mundo ficou reclamando, que a gente estava com personagens de alpado e tudo mais. Lembra? É o nosso servidor. Daí a gente vai fazer a série Gênesis do Zero no servidor do Alan, né? Beleza. Esse servidor aqui é o meu servidor Gênesis. Esse servidor estava parado, tinha pouca gente jogando, que eu tinha aberto para algumas pessoas específicas. E como vocês sabem, da última vez que eu abri o servidor, teve dois servidores. Teve um na série... Extinction, Primal Extinction, né? Muita gente jogou, foi legal pra caramba e tudo mais. Teve também no começo da Eternal, que era do Valgueiro, que acabou também. E agora nós estamos aqui com um servidor que eu vou abrir entre aspas. Eu falo abrir entre aspas por quê? Porque a gente cobra uma taxa, dessa vez é R$15,00, da outra vez fez R$12,00, né? R$15,00 a nossa taxa, pra você jogar num servidor muito bom, um ping muito bom, qualidade boa, ótimo. Um servidor que você não vai ter problema com ninguém te trolando e fazendo não sei o quê. É um servidor pra você curtir a DLC, pra você jogar de boa. E nesse servidor aqui eu botei configurações muito legais, que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Eu vou mostrar pra vocês... Vou tentar mostrar tudo as configurações que tem aqui. Vocês sabem que no Genesis tem muitas limitações de muitas coisas. Não tem quase nenhum bicho de outras DLCs, ou nenhum, né? Quase nenhum tipo bicho... Tipo, ó... Vocês podem ver aqui embaixo que tem Gacha, tem a Chatina. Nós temos aqui Managarm, sem Nerf. Muito importante. Isso você só vai encontrar no meu servidor, Managarm sem Nerf. Isso eu te garanto. Você pode jogar em todos os servidores de arco que você achar por aí. Managarm aqui não tem Nerf. Ele tem todos os pulos dele, tem todos os dashs, tem o dano dele padrão quando ele pousa, tem tudo. Funciona muito bem, tudo de boa e não vai ser perdido. Porque tem tempo que eu já tirei esse Nerf, tem mais de 3 meses. E a gente ainda continua com ele normal. Vou até jogar ele aqui pra vocês verem como é que ele tá. Acho que ele vai sair voando pra cima, mas eu pego ele. Não, ficou de boa. Ó, tá aqui Gacha, né? E também temos a Chatina. Deixa eu mostrar pra vocês onde tá a localização mais ou menos. Eu não vou ficar mostrando a localização de todos porque quem vai jogar eu quero que vá lá, encontre, jogue o jogo, curta o jogo, curta o mapa, curta as configurações que tá bem legal. E eu também vou trocar o... Eu tô com o admin aqui, tá, galera? Que eu tô configurando o servidor inteiro ainda. Muitas... Ó, sabia que ele ia pular? Muitas coisas ainda. Eu posso configurar a mais que eu vou colocar coisas a mais ainda. Tem Reaper, tem Tech Giga, tem Rock Drake, tem Nameless pra encher o saco também. Tem Nameless também. Tem chance de você pegar ovo de alguns bichinhos... E vamos mostrar os negócios muito legais. Ó, Managarm, vou mostrar pra vocês que não está nerfado, ó. Um pulo. Tá vendo? Ó. Não, calma aí que eu encostei. Um pulo. Dois. Eu não posso pular muito porque senão eu vou cair no coisa. Deixa ele cair um pouco. Senão eu vou encostar a cabeça no teto lá do mapa. Quatro já, tá vendo? Não tá nerfado, ó. Pra frente, aquele dashzão. Que é o principal de tudo, ó. Posso ficar dando infinito aqui, ó. Ó, enquanto tiver estamina, você vai usar as habilidades do seu Managarm. O Managarm aqui é meio raro. Tem no Bioma do Gelo. Nós vamos lá ver ele. E vocês podem pegar, podem hibridar, podem fazer o que quiser. É bem maneiro. Tem coruja também. Pode voar em bichos voadores. Em... Quase no mapa todo. Mas alguns locais específicos eu tirei... Eu limitei pra não ter voador. Tipo Caverna do Magma. Você não pode entrar voando de coruja lá. É... Onde tem o Tec Giga. Pra você domar ele. Ou pegar o ovo dele. Não pode ir de voador também. E é super difícil. Tem radiação, tem um monte de coisa. Todos os lugares que tem ovos, que tem coisas... É... Coisas... Tipo, vamos dizer, exclusivas de outra DLCs. Tem uma dificuldadezinha por trás. Uma paradinha legal pra você ter que ir lá e conquistar. Pô, consegui pegar o negócio e tal. Foi difícil. Entendeu? Parada legal. É PVE. Então tem que ter dificuldade de PVE, né? Não vamos botar só a dificuldade padrão do Ark. Porque é muito fácil, né? A gente joga... Quem já joga, já conhece do jogo. Que tem horas e horas de Ark. Tudo é muito fácil. Então eu botei dificuldades a mais. Pra ter um gostinho a mais de você querer jogar. Você fazer umas paradas legais. O mod do S-Magic que eu tá aqui. Eu vou remover e vou colocar o atual. Que é o SS. Eu tô cheio de tranqueira no meu inventário. Normal. É porque eu tava configurando mesmo. Tava aqui do serviço do Admin aqui. Então eu tive que fazer muitas coisas. Vocês podem ver que tem um ovo de giga aqui que eu tava testando. De Magma. De Rock Drake. Eu tava testando alguns spawns e adicionando spawns. E também aqui, deixa eu mostrar a coruja aqui. Vou jogar uma coruja aqui pra vocês verem ela voando. Tem também o Dino Storage V2. As configurações não vão estar exageradas. O Farming vai ser 3x. Breeding também vai ser tipo 5. No Dino Storage pra incubar é mais rápido. Essas coisas assim, ó. Vocês veem que eu tô voando de coruja. Tô de boa, tá vendo? Corujinha, pá. Pode dar uma corujinha. Agora nós vamos aqui dar uma volta. Quero fazer um vídeo rápido. Eu também não vou ficar me prolongando muito. Até por isso que eu tô tentando falar mais rápido. E não me prolongando muito nas coisas. Só vou dar um resumão do que tem no servidor. Que se você quiser jogar, você vai ter que vir no Discord. pra falar comigo. Não entre no Discord se você não for jogar. É pra quem vai jogar. Não vai ter chat bonitinho. Não vai ter botzinho bonitinho pra você chegar e ficar conversando. De papinho e tal, tal, tal. Isso é um servidor pra quem vai jogar no... É um Discord. Um servidor de Discord pra quem vai jogar nesse servidor aqui. Você só vai ter acesso a um chat e alguma coisa, algumas salas, quando você ganhar a sua tag de player. Entende? É um Discord somente para o servidor, pra quem vai jogar. Não é pra ninguém brincar. Nem ficar mandando bagunça. Nem ficar mandando paraçada. Fala. Lembrando, galera, que só tem 30 vagas no servidor. Então, se você for jogar, não fique esperando e tal, porque a vaga acaba rápido. Sim. É 30 vagas, 15 reais. Não estamos cobrando nada pra poder abusar nada de ninguém. E nem querer ganhar dinheiro em cima, na custa de ninguém. Porque é um valor bem baixo. A gente não vai ficar rico com 15 reais de 30 pessoas, né? E o servidor tem que ser pago também. Eu tenho uma taxa do servidor. E eu pretendo colocar cluster, se o bagulho ficar legal. Ou seja, a galera jogar mesmo. Se estiver jogando frequentemente, estiver ativo jogando. Pretendo colocar cluster pra ir, talvez, em algum mapa e tudo mais. E também... Tem tudo aqui nesse mapa, mas tem mapas que são legais. Tipo, o ISO vai lançar. Pode ser que a gente adicione um cluster pra lá. Se tiver gente jogando, é claro. Então, é pra essas coisas. E também, eu não estou aqui pra ficar fazendo manutenção de graça pra todo mundo ficar jogando todo dia. Porque tem update chato pra caramba. Tem mod que dá problema pra caramba. Tem configurações pra ser feita. Tem muita coisa que você tem que administrar todos os dias. Então, é por isso que tem essa taxa. E também pra não entrar qualquer pessoa que só entra pra construir em lugar que não deve. Ficar chapando o servidor de pilar. Tipo, aquele oficial que a gente joga lá. Que a gente se lasca. A gente gosta de sofrer. Ficar chapando o pilar no servidor em torno e não deixa ninguém construir em lugar nenhum. Então, a gente tem regras. Você não pode ficar entrando pra fazer arruaça, entendeu? Então, eu acho que quem vai entrar e vai pagar 15 reais. Tá pagando ali uma taxinha. Um dinheirinho, tipo, simbólico, né? Que eu falo. 15 reais ali é simbólico. Você vai pagar um precinho aqui pra você jogar uma parada com qualidade sem ninguém te trolando. Te enchendo o saco, entende? E também fica mais fácil pra mim que eu não vou ter que ficar banindo a galera toda hora. A torta direita, né? Que é muito chato o servidor aberto pra todo mundo. Que todo mundo só trola, né? Tem muito troll. Então, nós vamos teleportar aqui. Eu tô no modo admin. Eu vou ativar aqui um comando que é pra poder... Esse mod aqui me facilita muito configurar as coisas. Que é pra botar coisas legaisinhas. Posso colocar até bosses pra spawnar às vezes no servidor pra vocês matarem, pra brincar e tudo mais com isso aqui. É muito fácil. Eu vou vir aqui que a gente vai teleportar agora lá pro Giga. A gente vai ver logo a cereja do bolo. Nós vamos aqui, ó. Deixa eu achar o... Aqui é a lua, né? Então tá aqui, ó. Elemente node. Vamos pro node, né? Elemente node, hard, lunar, biome. Vai também, amor. Tá aqui na coordenada mais ou menos 30, 20. 30, 25. 35, 25. Tá vendo que tem uma bolinha ali no meio? No bioma da lua. Tá vendo? Uma bolinha verde? Clica lá. Uma bolinha... No caso é amarela. Quando você clica ela fica grande e verde. Então vamos aqui. Teleporta o teu instructor. Isso aqui só tem acesso que é admin, tá, galera? Vocês não vão ver isso aqui nunca no jogo de vocês. É só pra quem tem acesso a coisa mesmo. Eu vou tá dentro da veia porque eu já tô até vendo que ela tá spawnada aqui. Você tá aí dentro de medo, dentro de você. Beleza, mas eu vou sair daqui. Ó, tamo dentro da veia bugadão. Vocês tão vendo até meu wheel interior. Mas eu vou dar um gosto aqui. Só pra gente sair daqui de dentro. É assim mesmo. Não se faz isso. Teleportar pra uma veia de elementos. Ela é gigante e ela vai te bugar mesmo. Então nós estamos aqui. Eu tô de gosto. Deixa eu ver se eu até tiro meu gosto aqui. Senão eu vou ficar bugado, né? Não tá mal. Eu fico... Ó, tô voando aqui porque a gravidade aqui é zero. Vocês veem que aqui tem radiação. Tem a veia que já apareceu o bicho aqui. Acho que é porque a gente veio pra cá, né? Ela ativou. Tá aparecendo o bicho aqui. Tá funcionando. Por enquanto só tem essa veia de elemento aqui no mapa. É uma veia no hard. Então vocês podem formar um elemento de forma mais fácil ainda do que nos... Elementes charges do vulcão. Coisa do shink, ou coisa... Eu tentei botar um pouquinho de cada lugarzinho, sabe? Posso colocar mais coisas ainda. Posso botar tudo de todas as DLCs. Nós vamos ter um servidor super completasso. Tá ligado? Bem maneiro. Bem legal. Um PVzão maneiro de se jogar. Então tá aqui a nossa veia de elemento hard, né? Pra vocês formarem um elemento maneiro e dificuldadezinha. Os bichinhos podem cair lá embaixo. Tem a gravidade da lua também que é chata. Tem os bichinhos do próprio coisa daqui. Esses bichos do hard também são chatos. Então é uma dificuldadezinha legal. Um PVzinho bacana, sabe? Pra se brincar. Então vamos aqui pra outro lugar. Deixa eu ver outro spawn. Pra gente ir. Nós vamos no do Giga agora. O do Giga, ele tá aqui assim, ó. Tem até um ninho, né? Vamos teleportar pra ele. Eu teleportei pro Giga, né? Seja bom. Ó, eu tô aqui em cima do... Do ovo do coisa. Eu vou ajeitar isso aqui. Pegou um ninho de tech rápido. Tá vendo? Eu vou ter que fazer assim, peraí. Aqui, manual selector, apply. Pronto. Aí eu vou botar aqui... Vou fazer aqui na hora pra vocês. Deixa eu ver se tem um Giga aqui. Não tem um Giga, né? Não tem nenhum Giga tech aqui, ó. Tem por lovis, tá vendo? Olha o level dessa por lovis. 425, tá vendo? Por lovis. Radiação. Ó, tá vendo? 399. Tem esses rápidos aí, que são do mapa. E tem também Nomeleys. Mas eles não vão aparecer aqui porque eu tô invisível pra dinos. O tech Giga... Não, aquele ali é tech Rex, né? Eu vou botar o tech Giga pra aparecer aqui porque ele tem um tempo de spawn. Não é assim. Ele vai spawnar a cada 3 horas ou é 1 hora. Eu não lembro agora exatamente o que eu botei. Também não vou ficar mostrando as configurações pra você todos. Porque senão vocês vão ficar muito por dentro das paradas. Ó, tá dizendo ali que não tem nenhum Giga na área. Vamos forçar aqui. Ele tem 50% de spawnar. 50% de chance. Eu acho que ele não spawnou. Então vamos dar outro force pra ver se ele spawna. Cadê? Cadê meu Giga maneiro? Não veio. 50%. Ou vai ou não vai, mas ele tá assim nisso. Agora ele veio. Tá aí, ó. Esse é o level... 162. Ele tem 81 mil de vida, tá vendo? É um tech Giga. Ele pode vir colorido também. Pode vir vermelho, outras coisas. Ele tá preto e prata, né? Bonitão. Tech Giga, level 162. Vai até o level 180. Ó, ele tem a cara vermelha, né? Eu acho. Tô vendo por causa da radiação. Ele é bonitão, ó. Maneiro. Então ele tá ali, né? Vou fazer aqui, pegar aqui, ó. Pra aparecer o ovo dele. A force, egg, spawn. Tá vendo aqui? Acabou de aparecer um ovo de Giga. Eu tô fazendo... Aparecer agora, mas isso aqui tem tudo cooldown. Vocês tem que vir na área, vigiar o ninho, se aparece ou não. Tá aí, ó. Eu posso botar outros também espalhados pelo mapa, escondidos e também com dificuldade. Eu tava precisando até de botar Reaper aqui pra encher o saco. E tudo mais. Depois eu vejo. Tá aí, ó. O ovo de Giga, level 162. Sempre vai vir o ovo do bicho que estiver próximo. No caso, aquele Giga lá. Só do Giga. Vai vir do Giga. E no level que o Giga está. Só pode ter um Giga. Só tem na Lua. E só tem um. No servidor inteiro. Por enquanto. Pode ser que eu vá demais. Não sei. Mas só tem um. E só tem um ovo também. Então vocês tem que vir aqui pegar esse Giga. Não pode vir... Vocês tem um Venom ali no canto. Que não pode vir voador aqui também. Deixa eu jogar até minha coruja aqui pra vocês verem. Ele vai vir doido pra cima dela. Mas eu vou pegar ela rapidamente. Tentar pegar ela. Mas também se morrer é spawnado. Então... Ó. Não posso montar na minha coruja. Tá vendo? Só acesso ao inventário. Não tem como montar. Tá vendo? Olha, eu vou bater nela. Peguei ela aqui. Tá vendo? É isso aí. A dificuldade é essa aí. Deixa eu pegar esse aqui pra não ficar aqui. Pra spawnar outro. É um rápido normal. É isso aí. Tá aqui o spawn do Giga. Vamos agora no spawn da Ripper. Vamos ver onde é que tá. Pera aí. Aqui. Open. Simple spawners. Ripper. Tá vendo? Aqui ó. Não. Aqui não. Ripper. Ripper. Cadê a Ripper? Aberration... Pera aí. Você não vai nem achar isso. Aberration spawner. Rock Drake. Ripper Queen. É isso aqui. Na lua. É isso aqui. Teleportador Structors. Tá... Ele tá embaixo do outro minho ali. Eu não sei se... Tá embaixo daqui onde a gente tá. Então a Ripper tá aqui ó. Ela tá andando aqui. Ela fica dentro de uma caverna. Aqui na lua. A coordenada tá ali do lado. Vocês tão vendo ali a coordenada. 31, 38. Então a Ripper tá aqui. Dentro da... Numa cave na lua. Tem duas Ripper Queen. Tá aqui. Elas podem vir de level... 100, 80, 90 a 150. Tá aí a Ripper. Olha lá. Saiu uma ali ó. É porque a gente tá invisível. Então ela não tá vendo a gente. Tá invisível pra dinos. Ó. Entrou lá. Tá vendo? Ela fica doidona por aí pulando. É isso que uma Ripper fica fazendo quando não tem ninguém perto. Ela fica assim ó. Acho que ninguém nunca viu uma Ripper brincando por aí. Ela fica pulando. É doidona. E o Carquino fica pescando aqui. É. É. O Carquino fica aí. Esse daí... Ó. Tá lá. Tá gás bag. Tá vendo? Esse aí já é do mapa mesmo. O rato também é do mapa. Por isso que eu botei ela aqui. Tem Dinos Aberration aqui dentro. E aqui tem... É... Aqui tem esse bichinho também de coisa. Será que tem... Acho que aqui tem o Boop Dog, né? Posso deixar um adendo? Mais uma coisa? Pode falar. Pode. Lembrando, galera, que se você for jogar no servidor. E aí você tiver algum problema pra entrar no servidor. Ou alguma coisa estiver dando errado pra vocês. Entra em contato com o Pedro. Só fala no Discord. Você pode botar ali em cima, assim, na direita. Só clicar com a direita e mandar uma mensagem privada que eu vou te responder. Se você quiser jogar e tal, eu vou falar com você. E pá. E beleza. Aí depois que a gente tiver acertado o negócio, você vai... É... Eu vou te dar a tag de player. Você vai ter o chat no Discord privado. O chat... O chat privado pra quem joga, né? O chat que só vê quem tem a tag de player. Vocês podem conversar quem joga no servidor. Entre si. Eu vou conversar com vocês lá também. E ali bota todos os problemas. Fala ali o que quiser e tal. Tem um chat também de aviso. De quando tiver algum update. Ou então alguma... Alguma correção que eu fiz no servidor. Alguma coisa que eu adicionei nova. Spawn novo de Dino. Alguma coisa que foi mudada. Essas coisas assim. Então a gente se comunica ali. E é assim que a gente joga. É assim que vai. Deixa eu mostrar outro lugar pra vocês legais. Eu tô mostrando aqui as coisas diferentes que a gente tem aqui. Porque... Bacana, né? Coisas diferentes. É um Genesis tunado, vamos dizer assim. É um super Genesis. Vamos entrar aqui na... Vou lá no Ninho de Rock Drake agora. Que fica lá no Vulcão. Vou teleportar pra lá. Ninho de Rock Drake. Lá no Vulcão. Tá esperando carregar. Cadê? Eu tô com 14 minutos de vídeo já. Eu falei que ia ser rapidinho. Vamos botar aqui comigo. Tá vendo? Tem um Ninho aqui, né? Tem Rock Drake ali embaixo, ó. Deixa eu botar ele pra... Puxar um... Ovo de Rock Drake. Olha aí. Rock Drake Egg. 62. Eu não... Vocês não vão fazer isso daqui que eu tô fazendo. Clicar no Ninho e fazer isso daqui. Isso é só de mim que vê que faz. Isso daqui vai fazer a tantas, tantas horas. Tá configurado pra de tanto em tantas horas. De tantos minutos. Aqui é minutos, né? Acho que é 30 minutos. Apareceu um ovo de Rock Drake. Acho que vai ter... Eu coloquei um aqui. O quê? Coloquei aqui um ovo? O Orson Spawn Egg aqui. Ah, tá. Então tem um Ninho também. Deixa eu ver aí. Como é que tá o... De quem que puxou? Ó, 128. Tá vendo? O pai dele é... É esse aqui o pai dele, ó. Tá vendo? A mãe, né? No caso. Sempre puxa do Dino que está perto. Sempre pra puxar. Os... Os... É... Os ninhos Vanillas também são assim, tá? Sem ser de mod. Eles são assim também. Eles sempre puxam do bicho que tá naquela área. Tipo, ele pega de uma área gigante. Todos os bichos que estão dentro, ele vai aleatório. Manda um handle. E puxa o ovo daquele bicho pro Ninho. Por isso que pode... Quando você vai pegar o ovo, você tem que tentar deixar vivo os bichos de level 150. Porque pode puxar o ovo daquele bicho ali. É assim. Todo esse lugar aqui não pode voar. Tá tendo a erupção, né? Do vulcão. Por isso é vermelho assim. A gente tá dentro porque a gente tá de admin e não morre de GCM, né? No caso. Vocês estão vendo que todo lugar aqui tem radiação. Então vai ter que vir de hazard. Aqui não pode voar. E também não pode construir. Em lugar nenhum aqui dentro. Então, é isso. Entrou, morreu, perdeu. Vem pegar de novo. Não tem cama. Não tem como colocar cama aqui dentro. Vai ser bem difícil. E não pode vir voando. Então, o Rock Drake tem atividade. Pega o Rock Drake, né? Que o Rock Drake também é muito na radiação. Pega o Rock Drake. Vem de hazard. Cria teu Rock Drake. Tem a Megalania também. É, mas a Megalania tá mais dando de radiação. Mas beleza. Pega teu Rock Drake, cria teu Rock Drake. Vem aqui e vai ficar escalando pelas paredes. Aí depois tu pode pegar um ovo de magma. Ou se tu for o tal do bichão, tu mergulha mesmo pegando a raça rapidão. E vai morrendo, vai pegando, vai morrendo, vai pegando. E uma hora tu pega teu ovo e sai daqui com o ovo. Mas vai ser difícil. Ó, tá a explosão aí, ó. Do vulcão. Quem nunca viu a explosão dentro do vulcão aqui, ó. Não tão vendo agora. Fica um admin dentro do vulcão. Explode e a boca do vulcão fica em chama. Fica em chama. Ó, deixa eu sair aqui pra vocês verem. É isso aqui que acontece quando a gente tá dentro do vulcão e tem a erupção. E estoura tudo. A gente morre. Ele fica assim, ó. Essa labareira aí. Loucura, né? E lá em cima fica como? Doideira. É isso aí. Em locais de missões não pode construir. Aqui em alguns lugares não pode voador. Aqui fora já pode voador. Quer ver? Só não pode ali dentro. Eu vou mostrar pra vocês que não pode voador mesmo. Ó, deixa eu pegar aqui minha coruja. Deixa eu ver se é que... Montei na coruja? Beleza. Vou voar aqui. Vamos lá na caverna. Entrar aqui na caverna. Ah, a caverna tá aqui, né? Deixa eu tentar entrar aqui com ela. Não é porque tá dentro do vulcão, não. Que o Gino não morre com essa coisa, não. Vamos ver. Quando chegar aqui, vamos ver se vai me desmontar ou não. Ó, cai da coruja, tá vendo? Aí cai da coruja, o que que faz? Pega na bichinha. Tem esse mod aqui que facilita. Ok. Peguei, tô... Não sei. Falei, não posso entrar. Vou morrer de radiação. Aí tô fora. Tá ligado? Já tô fazendo até uma simulação pra você ver como é que é. Beleza, deixa eu... Deixa eu ver outro lugar legal pra gente ir aqui. É isso que eu configurei. Vamos no... Vamos no... No Managarm. Teleporte, estou estruturando. Vamos ver o Managarm. Como é que tá aqui. O spawn de Managarm. É raro. Tem, acho que, dois ou três por spawn. Tá aqui o Managarm. O spawn de Managarm é aqui, ó. Não vou mostrar no mapa. Vocês já viram ali mais ou menos também. Eu vou tentar cortar essas partes aí que eu tô... Mostrando o comando ali. Eu acho que eu vou cortar pra vocês não verem onde é que fica tudo. Porque senão fica muito fácil. Aí vocês só veem esse vídeo aqui e fica aí no lugar certinho. Sai fora, maluco. Aí fica muito easy. Tem que jogar a jogada. Eu não tô vendo o Managarm aqui, velho. Mas peraí. Deixa eu... Deixa eu ver se tem criatura aqui. Alguma criatura. Tem três. Deixa eu... Deixa eu matar eles. E botar pra aparecer de novo. Porque tinha três, né? Deixa eu ver se tem algum. Tá bom. Eu tô cagando infinito, velho. Porque... Cadu frio. Um. Tem um. Vai ser um. De nice de um a três. E tem chance... 1% de chance de vir um baby. Se você achar um Managarm baby, aperta o E nele que ele vai ser seu. Você vai dar claim. Eu tô com essa visão ainda porque eu tô sob efeito de radiação, né? Sob efeito de radiação. Eu não tô achando ele. É porque o meu negócio também não tá funcionando não. Peraí. Tá funcionando aqui. Tá funcionando, sim. O meu... O meu negócio de olhar... Ah, tá ali, ó. Ali, ali, ali. Achei ele, ó. Deve ser em 35, ó. Ele nice, eu acho que é de 100 até 150. Ó, o Managarm é bonito aí, fêmea. Lindona. Vamos ver se ela tá funcionando mesmo. Se ela tá boa. O da... O do mundo. Fala, mãe. Tá boa? Pô, tinha dado um force time em você, cara. Não sei se foi embora. Eu ia dar um... Eu quero ver se ele tá... Eu peguei, foi o Rino. Meu amigo. Peraí. Peguei? Não. Não consigo pegar. É ruim de ver se tá force time no Managarm assim. Tinha que dar aquele force time em área, né? Ó. Pode não estar sem sala porque tá force time, né? Ó. Vamos ver se esse Managarm... O Managarm é do mundo, né? Vamos ver se ele tá desnerfado também. Se é só aquele meu lá que nada. Não dá, não. Todos eles. Esse aqui já acabou a estamina, tá vendo? Acabou. Ele é ruimzinho. Deixa eu dar um... Um coisa nele aqui pra ele poder... Pra ele poder ficar usável, né? Pra eu mostrar essas coisas pra vocês aqui com ele. Ó. Aqui em cima... Aqui... É o spawn de coruja. Aqui em cima é o spawn de coruja. Deixa eu ver se eu acho uma coruja. Ela nasce aqui em cima. Nasce de 3 a 5. Corujas. Cadê? Isso é uma coruja? Isso é uma águia. Mais rentáveis. Elas podem sair voando do... Tipo, elas nascem aqui, mas elas podem voar pelo mapa, tá ligado? Então, elas podem não estar aqui. É normal. Deixa eu ver do outro lado. Ó. Acho que eu vi uma aqui, ó. Tá vendo aqui a coruja? Aqui, ó. Corujinha. Tá bugada a minha primeira pessoa. Deixa eu subir em primeiro já. Aí. Beleza. Olha lá. Corujinha ali. Eu não tô conseguindo ver a staff dela. V com H. Também não consigo. Consegui agora. Acertei ela. Ah, ela vindo. Tá vendo? Corujinha tá funcionando também, ó. Corujinha. Ah, temos também Velonassauro. Não fui no do Velonassauro. Deixa eu... Destruir ele aqui. Pronto. Deixa eu ir no outro. Eu vou mostrar do Velonassauro também. Legal, do Velonassauro. Botei o Velonassauro também. Bacanudo. Cara, ele não quer aparecer meu treco? Olha o ping aqui. Nem misturou o ping. 56. É, era pra tá... Abriu? Abriu. Velona. Velona tá aqui, né? Extinction spawn. Velonassauro Vulcana. Bota até o nomezinho pra poder, né? Velona Vulcambiome. Report Instructory. Olha o Velona aí aparecendo já ali, ó. Renderizando. Tá carregante, né? Ó. Velonassauro. Tá vendo? 112. 123. 54. Tá vendo? 3 a 5 Velona que nasce aqui dentro. É uma caverninha que tem aqui. Vocês vão ter que chacoar a caverna. Já viram ali na coisa? Beleza. Tem Velona também. E também a gente... Quando tiver a galera jogando e tal, a gente assiste... Tem radiação aqui dentro também. Não pode voador aqui também, aqui dentro. Mas é bem pequenininha a caverna. Então a gente aceita também sugestões de algum bicho que você queira. De alguma DLC e tal. Ah, bota uma fênix aí pra ter no mapa. Uma fênixzinha rara pra gente conseguir. Bota, sei lá, um Dodorrex pra aparecer pra gente matar ele de vez em quando. Uma vez por semana. Aquele Dodorrex tem 666 mil de vida do evento. Essas coisas assim, sabe? A gente pode colocar servidor PV mesmo. A gente bota qualquer coisa que a gente quiser. Esse aí. Esse é o nosso servidorzinho de... Nosso servidor aberto, entre aspas, né? Pra quem quiser jogar num PVzinho de boa. Curtir de boa. Ninguém vai troar a sua base. Você vai poder construir... Pegar o seu lugarzinho de construção, sua base. E sair construindo de boa. Tem S+. Tem esse mod do Dinos T3 V2. Configuradinho, bonitinho. Não tem um... E vai ser o S mais atualizado, né? Vai ser o SS. Boa. Não vai ter nenhuma configuração, tipo assim, abusiva. Tipo, ah, 10X. De não sei o que. Não vai ter. Vai ser uma parada legalzinha. Tipo, balanceado. Não vai ser pra ficar... Muito progressão, muito rápido. Vai ser uma parada de maneira. E algumas coisas eu vou configurar também. Acho que eu tenho que configurar também um level máximo pra vocês. Você não tem como fazer os bosses só nesse mapa, né? Depois eu vou ver. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de... Mais um vídeo, não, né? Nosso vídeo aqui do nosso servidorzinho. Nosso servidor privado. Lembrando que na descrição do Discord vai... Vai estar o Discord na descrição do vídeo. E também vai estar o site da Rochavoc. Se você quiser também alugar um servidor. Esse servidor é da Rochavoc. Tudo que você tem aqui. Tudo que a gente tá fazendo aqui. Você pode fazer no seu servidor. Alugando na Rochavoc também. O Rochavoc. Esse pingzão maneiro. Não é... Pode ser aqui. 60? Tem ping de 15 por aí? Tem. Mas esse aqui eu te garanto que não vai ficar dando aqueles lags que tem lá no oficial da gente lá. Absurdo. Que a gente fica tipo 60 segundos travado sem conseguir se fazer nada. Esse aqui não tem isso. Dá o save, dá as paradas e você nem se sente, galera. É muito bom mesmo. É ótimo. Eu vim pra cá agora configurar esse aqui e fazer esse negócio que eu tô só jogando no oficial agora. Não tem como fazer nada de admin lá. Eu sou só um player normal. Então, quando eu cheguei aqui, que eu joguei aqui, que eu senti abrir... Até tu abrir o inventário. Até tu abrir o inventário do Undino. É mais gostoso, velho. É mais... É muito mais fluido, mais tudo. Você só aperta assim, pô, já foi, tá ligado? É na hora. Lá sempre tem um delay. É muito chato, mano. Tudo tem delay. Tudo é lagado. É muito ruim, tá ligado? Então, é gostoso jogar no servidor assim com ping bom, uma configuração maneira. Que você sabe que não vai ter problema. Você vai só curtir de boa. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.